E aí, DJ Arcox, solta mais uma bruxaria, caralho! Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? O que é que eu posso fazer se ela gosta de bandido? Quer ficar no baile, cortando meu bico, mas vai isso acontecer? Essa é a meta, o que dá minha peça? Eu como to xereca, o que dá minha peça? Eu como to xereca, o que dá minha peça? Eu como to xereca, o que dá minha peça? Eu como to xereca, o que dá minha peça? Eu como to xereca, o que dá minha peça? E aí, DJ Arcox, solta mais uma bruxaria, caralho! Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? O que é que eu posso fazer se ela gosta de bandido? Quer ficar no baile, cortando meu bico, mas vai isso acontecer? Essa é a meta, o que dá minha peça? Eu como to xereca, o que dá minha peça? Eu como to xereca, o que dá minha peça? Eu como to xereca, o que dá minha peça? Eu como to xereca, o que dá minha peça? Vê se eu te lembro de não tá ligado Vê se lembro de não tá ligado